O que vos faz partir? Despertar para novos caminhos. Explorar a dádiva do horizonte. Fazer do desconhecido um lugar de saudade. Encarar o desafio da aventura como um encontro. Partilhar cada recordação como uma história. O que vos faz partir? Encontrar a felicidade em cada chegada. Sentir como vossa a casa de quem vos recebe. Recuperar os velhos sabores de outrora. Deslumbrar-se na liberdade de um tempo cheio de tempo. Descobrir o que somos nos outros que encontramos. O que vos faz partir? O que vos faz partir? Venha descobrir-nos.